Olá, esse é o Festival Malungo, uma homenagem à diversidade da cultura negra. Hoje temos o prazer em receber em nossa casa o cantor e compositor da periferia da Zona Leste de São Paulo, a Luísio Letra, cria dos saraus das periferias, compõe canções singulares e interpretações sensíveis das ancestralidades afro-brasileiras e afro-indígenas, numa MPB sambada e temperada. No show Instantes, a Luísio convida a uma jornada emocional que dialoga com uma rica herança da MPB das décadas de 80 e 2000, misturando influências das tradições negras do candomblé, do pop e da requintada instrumentação de orquestra de câmara, em uma apresentação intimista e incandescente. Cantos de origem, de inspiração e de afirmação das identidades e potências da negritude por novas manhãs. Com vocês, a Luísio Letra! A Luísio Letra! As presas que vou comer Sem precisar alumiar Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, meu aço um preto Eu sou como o carcará Da vista daqui de rima Ajuda eu a avistar As presas que vou comer Sem precisar alumiar Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aí Yalupelebara, alupobara, laroyexu, eixu, amojubacoba, eixu, laroyê Barakessan, agor laroyê, agor mojubacoba, laroyê Barakessan, agor laroyê, agor mojubacoba, laroyê Otaracês é a raiz do meu povo de encanto Que Otaracês é a semente do nosso cantar Nasceu em quilombo preto, ele é o pulho dos guetos Vem da Bahia, andou até carangolar Otaracês é a raiz do meu povo de encanto Que Otaracês é a semente do nosso cantar Nasceu em quilombo preto, ele é o pulho dos guetos Vem da Bahia, andou até carangolar Etubarijô, Otar e Mojubá Incendiou pra ver o seu povo passar A tradição eu respeito, cantando Ortulho dos pretos Luzirradia, a força do nosso conga É quente, é quente, não é quente Vou no canto dessa gente e nossa gira vai virar Mantingueiro, ele é para vai de frente Esse canto é insurgente e põe a rua pra dançar É quente, é quente, não é quente Vou no canto dessa gente e nossa gira vai virar Mantingueiro, ele é para vai de frente Esse canto é insurgente e põe a rua pra dançar E Otaracês é a raiz do meu povo de encanto Que Otaracês é a semente do nosso cantar Nasceu em quilombo preto, ele é o pulho dos guetos Vem da Bahia, andou até carangolar Otaracês é a raiz do meu povo de encanto Que Otaracês é a semente do nosso cantar Nasceu em quilombo preto, ele é o pulho dos guetos Vem da Bahia, andou até carangolar É quente, é quente, não é quente Vou no canto dessa gente e nossa gira vai virar Mandingueiro, ele é para vai de frente Esse canto é insurgente e põe a rua pra dançar É quente, é quente, não é quente Vou no canto dessa gente e nossa gira vai virar Mandingueiro, ele é para vai de frente Esse canto é insurgente e põe a rua pra dançar Eu dará Laroyê! Licença pra chegar Festival Malungo, licença pra chegar Dona da casa, licença pra chegar Agô, agô Sou Aluísio Letra, da terra dos Guaianás Filho de Joana Roberta, minha mãe mineirinha de Moriaé Filho de Aluísio Permínio, meu pai baiano porreta De Ilhéus Licença, agô, agô, agô Agô, agô, agô Porta o som, agô, agô Vem sim, toma conta de mim Vem sim, vento com cor e luz Traduz o que antes não dizia E antes do meio-dia Já raiou alto no céu Vem sim, sabe do meu porfim Vem sim, verso pro meu papel E vem com mais linda melodia Diz do dito e da apatia Vem pra mim por pra cantar Vem sim, o meu canto não desbota Já saiu de trás da porta Floresceu novo jardim Ontem cedo Ontem cedo Escrevi novo enredo Outra história, outro credo Boa fé do outro lugar Sol nasceu pro meu cantar Balaia Sol nasceu pro meu cantar Balaia Sol nasceu pro meu cantar Vem sim, toma conta de mim Vem sim, vento com cor e luz Traduz, traduz Traduz o que antes não dizia E antes do meio-dia Já raiou alto no céu Vem sim, sabe do meu porfim Vem sim, verso pro meu papel E vem com mais linda melodia Diz do dito e da apatia Vem pra mim por pra cantar Vem sim, o meu canto não desbota Já saiu de trás da porta Floresceu novo jardim Acredito no que o samba tem me dito O meu sonho que era aflito Floresceu e fez saber Sol nasceu pro meu cantar Balaia Sol nasceu pro meu cantar Lalaia Vem sim, vem sim, vem sim Sol nasceu pro meu cantar Lalaia 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 Vem sim Epa, aí Olha, amor Aquela madrugada já passou Vem, amor Amanheceu morada sem pudor E não há mais um motivo pra pensar Não há mais por que hesitar Ao desafio desse amor Manhã de amor é fé no alvorecer Canto de um beija-flor Rio que desagou Manhã de amor é Sina do alvorecer Medo acalanta dor Sorte que se lançou Vem luzir Olha, amor Aquela madrugada já passou Vem, amor Amanheceu morada sem pudor E não há Mais um motivo pra pensar Não há mais por que hesitar Ao desafio desse amor Manha de amor é fé no alvorecer Canto de um beija-flor Rio que desagou Manhã de amor Manhã de amor é Sina do alvorecer Sina do alvorecer Medo acalanta dor Sorte que se lançou Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem luzir, feito cria de tubã És vontade, prima e irmã Bela manhã de amor Bela manhã de amor Vem luzir, vem luzir Bela manhã de amor Te amor, te amor Te amor, te amor Te amor, te amor Te amor, te amor E aí, salve, salve, festival Malungus Licença pra chegar Aqui é Laura Santos Essa música de autoria minha se chama Convite E ela simboliza minha amizade de longa data com a Luísio Letra Nos conhecemos no coletivo de samba pelo menos uma vez E eu agradeço os encontros que o samba me dá Eu fui convidada Pra tocar numa roda de samba, de samba E me juntar aos mestres da comunidade dos bobas Foi aí que eu descobri que o samba é minha raiz E com ele sou muito mais feliz E com isso amor, minha paixão O samba está em meu coração Desejo a todos minha gratidão Desejo a todos minha gratidão Eu fui, eu fui convidada Pra tocar numa roda de samba, de samba E me juntar aos mestres da comunidade dos bobas Foi aí que eu descobri que o samba é minha raiz E com isso amor, minha paixão O samba está em meu coração Desejo a todos minha gratidão E com tanto apreço Aprendi tudo que conheço Melodia levando a tenda pelo menos uma vez E o samba com sarginha somos até freguês Com alegria e poesia Sigo minha vida no samba No samba, no samba, no samba No samba, no samba, no samba Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê E nu vê-a Ni Pray'' Se inscreva no canal 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 Vem de lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já mande E aí 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 E aí